Aos quinze anos, eu nasci em Gordon City Era um céu alaranjado em Gordon City Caçavam bruxas no telhado em Gordon City No dia da independência nacional Cuidado, há um morcego na porta principal Cuidado, há um abismo na porta principal No céu de Gordon City há um sinal Sistema elétrico nervoso contra o mar Meu amor não dorme, meu amor não sonha Não se fala mais de amor em Gordon City Cuidado, há um morcego na porta principal Lida! Há um abismo na porta principal Eu fiz um quarto quase azul em Gordon City Sobre os muros altos da tradição de Gordon City No cinto, no cinto de utilidades As verdades, Deus ajuda Lida! Quem cedo, madruga, engole um sino Cuidado, há um morcego na porta principal Cuidado, há um abismo na porta principal Só serei livre se sair de Goran City Agora vivo como vivo em Goran City Mas vou fugir com meu amor de Goran City A saída é a porta principal Ruínado Há um morcego na porta principal Ruínado Há um morcego na porta principal Ruínado Não se fala mais de amor em Goran City Ruínado Há um morcego na porta principal Ruínado Ruínado A saída A saída A saída Ruínado 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 Vocês não estão entendendo nada? Nada! Vocês são os velhinhos de hoje Que querem ver o Brasil de amanhã Vocês, Guadalino 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 Guadalino